O Tejo O Ribasenjo, terra mimosa e loçã De Samora a Salvador, a terra de Ancha, a mosca, a vulgão O Ribasenjo, de calção e de barrete Ando ao mar beijando a terra do Monte João Alcochete Num alegre colorido, sem tristeza e sem mágoa Ando ao Fandão batido, pela gente da porta d'água Andam por cá dos marinos, sempre abraçados ao Tejo Com os valentes campinos, os campos do Ribasenjo O Ribasenjo, terra mimosa e loçã De Samora a Salvador, a terra de Ancha, a mosca, a vulgão O Ribasenjo, de calção e de barrete Ando ao mar beijando a terra do Monte João Alcochete O Ribasenjo, de calção e de barrete Ando ao mar beijando a terra do Monte João Alcochete Amém